Minha irmã Minha irmã Ninguém é super-homem Deus não te fez de aço Não leve em teus ombros Além do que Ele te deixou O mundo é natural A carne é mortal E a realidade pra chegar no ideal O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza Que o pecador do Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é um braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende Mas um dia irá saber As pegadas de Jesus São o mapa do tesouro O Deus tem recompensa pra você O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da pecador